O fascínio por alguns esportes fazem alegria dos brasileiros e a prática esportiva é também um excelente estímulo para a criança ocupar a mente e desenvolver o corpo. E um ponto de fundamental importância é educar essas crianças para aprenderem a lidar com as diferentes pessoas de sua equipe, respeitando seus limites e agindo para que todos possam se sentir em uma atividade prazerosa. E é com esse objetivo que as escolas criam os torneios entre os alunos, como é o caso do Colégio Santa Dama, que desde segunda-feira vem promovendo um interclasse com todas as suas turmas. Tudo que eles aprendem em sala de aula a gente reforça aqui embaixo. Esporte tem regra, esporte tem limite e a gente tenta passar tudo isso para os meninos, além da integração na bancada com outras turmas, com outros professores, isso é muito interessante. Então dá pra ajudar muito na educação dessas crianças, né? Com certeza, é muito importante. Muito legal que dá pra todos nós participarmos do torneio, aí é uma educação física de uma forma diferente. E tem aluno que realmente se entrega de corpo e alma no esporte, dá o seu suor e até suas lágrimas para vencer uma partida. E na hora da decisão, a emoção é tanta que os sentimentos vêm à tona. Eu chorei pra caramba, quando minha amiga fez gol a gente se amarrou, a gente gostou pra caramba. Eu comecei a jogar quando eu tinha sete anos com meus irmãos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí